Alguma interferência, você tem que tomar cuidado E aí galera do canal, beleza? Bom, no vídeo passado eu trouxe um dos contratos que eu acho bem da hora Eu trouxe só ele, só, não falei nada pra... Nossa, nossa Pra pensar trincão na história também E agora eu vou trazer uma missão secundária aqui Que tá mais, parece uma principal daqui secundária Ih, meu saco Morre, filha da puta Ai, eu vou ter que matar um tipo de esquina, que é foda Olha meu afogador Do vídeo passado Só que ainda não testei ela em algum humano O meu negócio, ah, beleza Vamos seguir lá pra... Esse lugar Opa, peraí, o que é isso aqui? Ai, cara aí É doido Guarda essa porra aqui, vai Vou colocar a carne de sal Tem uma aqui atrás, cara aí Morreu Morreu Boa, caralho Eita porra Calma aí, filho Eu não sei se eu consegui resolver tudo essa missão em um vídeo só É coisa, eu termino ela no próximo vídeo Eu vou tentar fazer tudo certinho nela aqui Se eu não me engano era pra ter uma coisa aqui, velho, mas Deixa eu vir mais pra cá Será que era pra cá? Não Outra aqui, hein Aspera esse baú aqui Ali, ó Tem um bagulho aqui, ó Vamos testar a lâmpada da Keira Eles sabem de nós Não vão deixar o Greyhound entrar Quieto, idiota Continue falando e até o nobre vai te ouvir Ah, ele sentou a bunda nas almofadas de seda Deve estar se fartando Sem nem saber que estamos chegando para despedaçá-lo O caminho está limpo, pessoal Acima deles Nossa, aquele já estava combinando De matar o cara aqui Peraí Tem uma bruxinha ali Deixa eu matar ela logo Ai, morre aí, vagabomba Oxi Ai, que louca Tem um cara Me pergunto o que eles trouxeram até aqui Teria sido a fone Ou a ganância Se eu não me engano Se eu não me engano aqui Por aqui deve ter alguma coisa Vamos pular aqui Ah Não Olha, pega essa porra aí Caralho Deixa eu ir para lá agora Se não me engano é aqui Não fiz dois lados aqui Vamos ver Se não é para cá É para lá Eu espero Ah, tem porra nenhuma não Estou bem louco Meliê Temos que fugir Rápido Meliê Meliê O que aconteceu? Eu não sei Está tão quente Estou queimando O que? Não Não, para trás Não me deixe Caralho Tem mais ainda Precima alguma coisa Aqui para fora Vai saber Ah, vai entrar Foda-se Onde está aquele nobre? Está por aqui Quietinho como um rato Com a cabeça aberta Como uma abóbora pudre Parece mais um mero Camponês agora No meio do próprio Sangue e merda Não tem nada de nobre nele Foi uma morte rápida demais Que lhe deram Deveria ter sofrido Ele não é o fim disso Os filhos podem sofrer por ele E a filha Para o alto Cara é foda mesmo O lugar está cheio de ratos Tanto mortos quanto vivos Acho que estão se alimentando de Os camponeses não vieram aqui Para pedir educadamente Bom, vamos continuar aqui então Vamos descer mais Deixa eu ver Que porra é essa Está batendo aqui Vamos descer então Opa É o giraldão né O giraldão é monstro Gente rica Não sei se algum dia Deixa eu me arrumar aqui Para ver se sai o tinto aqui Gente rica Não sei se algum dia Vou entender Guardam ratos em gaiolas Como coelhos Solto eles Quem sabe Provavelmente vão morrer de fome Se eu os deixar lá Preferiria queimar os Soltá-los não devem trazer Nada de bom Imagina o dano que causariam Se nadassem de volta Para a fila Nadar? Ratos? Como é que eles saberiam Fazer isso? Ah Não precisa se preocupar com eles Os desgraçados são espertos Mais espertos do que você Hum Eles parecem meio nerds para você Quem sabe tem um salo Ah E esse fedor Bom então A galera aqui Fazer experimento com rato Ou sei lá Escondia Guardava rato Ah tem negócio Que pra examinar Muitos devem ter morrido aqui Pegar um baúzinho aqui Oh Oh Lingócio de milite Vamos ver o que tem aqui Oh Prata Boa moleque Furtando mesmo Furto mesmo Pega aí Que depois vai dar um jeito Isso aí Oh Caralho Vamos subir então agora Opa Pera aí Tem um baú ali Calma aí Eita Tinha visto um bagulho ali Deixa eu pegar esses baú Que eu não tinha visto A hora que eu vim aqui Boa Já era Ah Vamos subir aqui agora Não começa na pele Volte para as suas coisas Sempre enchendo os meus ouvidos Sobre camponeses todos Não quero mais ouvir falar deles O pobretão fez a sua cabeça Mas um grafão não faz com que os demais sejam cortesos Não só ele Meu senhor Os camponeses Eles passaram da porta na turma Porra é essa velho Espera aí Ih Vou ficar nessa bagunceira aí agora Não tem nada aqui Deixa eu dar uma olhadinha Não Eita porra E essa cadeira aqui Coisas estranhas Acontecem em lugares estranhos Vamos continuar subindo O pau está atorando Eita porra Eita porra Eita porra Mano está tudo louco nessa casa aqui Será que é porque eu estou roubando? Ouro Pilhas de ouro Não vai servir de nada para os mortos, não é? Estranho quem lhe esteja aqui O nobre morreu ao tempo Quem é? Mostre-se Tem alguém aí? Quem? Quem é você? Vixe O pau comeu de acordo aqui Deixa eu dar uma olhada Nesses quartos aqui Ah Tem alguém aqui Mas, mano Não dá nada não Geraldão é foda Deixa eu dar uma olhada Para cá Para aqui fora Vou botar um baúzinho aqui Tem porra nenhuma aqui então, né? Então vamos embora Vamos continuar subindo Deixa eu apagar essa vela aqui Ah, não dá Ai, 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 ai Vamos lá Mano Tá, né? Tá, né? Pô Geraldão é monstro Geraldão é monstro Onde você está? Cerco no laboratório No alto da torre Estou no alto Não tem nada aqui Que pareça um laboratório Então não cerco no andar mais alto Procure por uma passagem Ah, tem isso aqui Que é isso aqui Era isso aqui? Ah Bom Alguém arrastou algo Neste chão Ou arrastou de uma parede Até a outra Várias vezes É, então Deixa eu ver Aqui em cima E aqui em cima também Acho que é os dois embaixo Vamos ver Registro de Alexander Deixa eu pilhar Deixa eu pilhar isso aqui Nossa Mano, não vou ler agora ainda Que eu quero continuar aqui Ah, não sei o que Maria, mano Por que você foi embora? Você dizia que me amava Estou com frio Por que ninguém veio por mim? Não posso sair daqui Não vejo a saída Quem é você? Também quer me machucar? Sou um bruxo Eu quero desfazer a maldição que toma esta ilha É a sua vez de me dizer quem é você Os outros fantasmas não podiam me ver Eu sou especial Sempre fui Uma beleza rara A filha do Lorde Estas terras, tudo o que se pode ver Eram nossas Eu e a minha família Nos escondemos na torre do mago Para esperar o fim da guerra O fim dos tempos difíceis Não deveria ser para sempre O mago que vivia aqui Quem era ele? Alexander Eu mal conhecia Ele passava a maior parte do tempo Trancafiado na sua torre Ele está morto também Sabe? Eles estão todos mortos Montanhas de cadáveres Mas eu estou aqui sozinha Sozinha Eles todos me abandonaram Mesmo aquele que prometeu Que me amaria para sempre Tu também vais me abandonar Se eu puder desfazer a maldição Você poderá sair daqui Diga-me o que aconteceu aqui Os camponeses vieram até a ilha Para pedir comida Isso é verdade? Não Eles vieram para roubar e matar Achavam que éramos ricos Acreditavam que estávamos aqui Escondidos para rir da miséria deles Mas nós mal tínhamos comida também Era pouco demais para compartilhar com os que vinham Eles mataram Todos Ouvi meu pai gritar Mas o mago me disse Para não deixar que me vejam E para não deixar que entrem Ele me deu uma poção Se eu fosse descoberta Eu devia bebê-la Ele disse que tudo ficaria bem O que aconteceu então? Medo Um medo terrível Eu tive medo dos homens que se aproximavam Mas também tive medo da poção de bebê-la Não confiou no mago? Na vila diziam que ele mexia com doenças Não curando, mas causando Disseram que ele atraía ratos para a torre E infectava-os com a catriona Só rumores com certeza Mas eu fiquei com medo Horrorizada de medo Então eu ouvi O meu amado Ele me chamou Eu abri a porta Mas outros correram para dentro Eles se jogaram sobre mim O seu amado não conseguiu salvá-la Por quê? Eram muitos Deixem ela em paz Ele gritou Ele tentou impedi-los Mas eles sorriram Eles te machucaram Eles me pegaram pelos braços Rasgaram o meu vestido Eu consegui fugir e beber a poção E então... Nada Veneno? Foi assim que morreu? Não Eu acordei mais tarde Estava sozinha Estava escuro Só que havia ratos Por toda a parte Dúzias Centenas E eu... Não consegui me mexer Uma poção de sono Os efeitos ainda não tinham passado Você estava paralisada Eles estavam por toda a parte Por cima de mim Como insetos No meu rosto As minhas mãos Eu os senti rasgarem a minha pele E entrarem no meu estômago Eles me deslaceraram E eu não conseguia nem gritar Eu já não sofri o suficiente Porque eu não posso sair daqui Pode falar com os outros espectros da ilha? Não, estou sozinha Os outros fogem quando me veem Não sei o porquê Você não tem medo de mim, não é? Não Estou acostumado a lidar com fantasmas No entanto, tenho que admitir Que tem algo em você Você é... Diferente Você não foi a última a morrer nesta ilha Encontrei um cadáver recente na torre A ilha é um lugar perigoso As pessoas não deviam vir aqui Eu também quero sair daqui O morto Parecia que um monstro tinha atacado ele recentemente A torre é o lar de mais alguma coisa Como eu saberia? Tem um monte de aparições por aqui Eu as ouço sussurrando todas as noites Não estou falando de fantasmas Um monstro que caça por aqui Você deve ter visto algo Eu não sei, não vi nada Por que pergunta? Precisa me pressionar tanto Deveria ser o meu salvador Não o meu atormentador Hum Estranhona, hein? Como posso ajudar? Uma maldição gerada com ódio Me prende a este lugar Apenas o poder do amor Poderia desfazê-la, mas Quem amaria uma aparição? E o seu amado Ele também está morto? Rahul? Não, ele vive Eu saberia se ele estivesse morto Mas ele fugiu e me abandonou Me deixou aqui sozinha Quem sabe você possa acabar Com o poder da maldição perdoando Pode ser que purifique a ilha O seu amado Quem era? O filho de algum nobre? Não, um pobre pescador O meu pai era contra E muito Ele não nos via juntos Ah, como sinto a falta dele A cada noite ando As margens da ilha Para ver a vila Será que ele ainda se lembra de mim? Você disse antes Que não pode sair da torre Eu disse Deve ter ouvido errado Acho que não Eu... Eu já não sei É tudo um pesadelo para mim Hum... Ao meu ver Você é o foco da maldição Os outros fantasmas da ilha Não tem auras fortes como a sua O meu medalhão começou a pulsar Logo que começamos a falar Não sei o que quer dizer, mas Você parece saber das coisas Você pode ter razão O meu destino está ligado à ilha Sinto isso Quem sabe por que eu seja a herdeira destas terras? Talvez seus laços de sangue à terra Sejam a base da maldição Se for o caso Perdoar Gran Deixar o seu rancor em paz Deve acabar com ela Eu... O amava Estou pronta para perdoá-lo Mas preciso saber se ele se arrepende do que fez Leve a ele os meus ossos Ele deve enterrá-los Essa será a nossa despedida Falarias com ele? Farias isso por mim? Não, você é louco É uma história muito triste Mas tem algo errado Tem uma impressão O que é? Você não está dizendo tudo Você sabe que a ilha é perigosa Mas se recusa a me falar do monstro que vive aqui Não há nenhum monstro Acho que está mentindo A questão é Por quê? Para proteger a fera? Ou será que... Pare! Não vou ouvir isso Eu não posso ajudá-la Levar algo desta ilha amaldiçoada De qualquer local amaldiçoado É perigoso demais E os ossos de uma mulher morta Isso é pedir por problemas Dizem que os bruxos são férias sem piedade Traria os graham aqui Então eu quero dizer a Deus Annabelle, escute Não já quiseste me ajudar E eu aqui esperando que alguém finalmente tivesse pena de mim Que mulher pura que eu traje Sabia Que engraçado Senhoso Ah, mandando um rato Pegar eu, ó Magabunda Joga Tenho que pegá-los Dela aí Vem cá, vagabunda Vem cá, vagabunda Vai, vagabunda Espera, ela é lá Toma Eu não posso te matar Mas eu posso parar Por um instante Parecia que você tinha se juntado às aparições Tive que lutar contra uma bubônica Uma bubônica? E você descobriu como desfazer a maldição antes de atacá-la com uma espada? Sim, conversamos um pouco Parece que preciso trazer o seu amado à ilha Um pescador chamado Greer Sei quem é Ele mora em Orleton À vilas margens do ar Encontre-o já Estamos perto de desvendar isso Posso sentir Ficar um barco agora Tá bom Aí, se morreu Mata o parceiro aí também Vamos pegar o barquinho E vamos embora Vai, 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 vai Bora Acelera essa porra Então tá quase Eu acho da hora Essas missões A gente tem que fazer maldição Tem duas formas de resolver Ou não resolver Queria trazer os outros dela aqui Mas dar uma molhada Oh, meu pau Vai, mano Sobe aí Quero conversar Você tá surdo, droga Já disse Por você Estive na ilha Sei o que aconteceu por lá O que você quer comigo Quero conversar sobre a Annabelle Annabelle? O que poderia saber sobre ela? Eu a encontrei Falei com ela A Annabelle tá morta Ela bebeu veneno E eu Eu não pude salvá-la Você a amava? Sim Era uma loucura Eu a amava tanto Que achava que conseguiríamos Achava que ficaríamos juntos É claro que isso Não era do agrado do pai dela A sua filha E um sujeito simples O que aconteceu lá em Atarrafa Precisa me contar Se quer mesmo saber Foram Millie, Finch e Faulkner Eles é que juntaram os homens Todos uns grossos Para ir até a ilha Para tomar o que era nosso Das mãos dos nobres Eles sabiam que eu era conhecido na torre Que os servos do Lorde Abririam o portão pra mim Já que eu lhes vendia peixe Eles o forçaram a ir junto? Não, eu Eu vi uma chance nisso Uma chance de Annabelle E eu fugir Mas Tudo foi por água abaixo Os rapazes da vila Eles começaram a matar todo mundo Eles queriam estuprar Annabelle Foi então que ela bebeu o veneno O mago deve ter dado a ela Eu corri até a torre Gritando que queria morrer Amaldiçoando a todos Não me force a falar disso Chega Por favor Você disse que gritava Enquanto fugia da torre E da ilha O que é que você disse exatamente? Eu Eu não lembro Queria que eles pagassem Pelo que fizeram com ela Pode tê-los amaldiçoado Existe uma aura mágica Poderosa em Tarrava Paixões Intenções malignas Emoções fortes de qualquer tipo Podem ativar isso As suas palavras podem ser a fonte da maldição Ela bebeu o veneno Por causa deles Não era veneno Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir Um mago queria protegê-la Fazer parecer que ela estava morta Convenceu a todos Mas isso quer dizer Ela está Você disse que falou com ela Falei com seu fantasma Quando ela acordou A torre estava cheia de cadáveres frios E ratos Ela era carne quente Os ratos a devoraram viva Quer dizer que Ela estava viva o tempo inteiro Mas Não pode ser Ela estava fria como um cadáver Eu a sacudi Implorei que abrisse os olhos Nunca pensei que Não é culpa sua Não há culpa em não saber E você não tinha como saber Que não era veneno Que ela bebeu Deus, isso O que foi que eu fiz? Se eu tivesse ficado Para enterrá-la Teria percebido Que ela estava viva Poderia ter sido diferente Ter terminado bem Se tivesse ficado na ilha Duvido que tivesse sobrevivido Eu prefiro a morte A deixá-la para os ratos assim Mas não tem nada Que eu possa fazer agora Aí é que você está errado A Annabelle precisa de você Você pode ajudá-la Ela ainda está lá? Na torre? Eu... Eu posso vê-la? Sim Só tem uma coisa Que você precisa saber Ao morrer Annabelle virou uma bubônica Uma bubônica? O que é isso? É mais do que um fantasma inquieto É uma dama da peste Uma aparição poderosa Cheia de remorso e ódio Que a dominam E lhe dão o poder De causar doenças e morte Ela está sofrendo Como posso ajudá-la? Só os deuses sabem O quanto quero ajudar A Annabelle acha que você a abandonou Deuses Ela... Ela me odeia? E esse tempo inteiro achou que eu tivesse fugido e abandonado? Sim Vá até a torre e fale com ela Talvez consiga convencê-la de que não foi assim Eu achei que ela estivesse morta Eu nunca teria deixado se não fosse isso Uma maldição prendeu Annabelle e os demais espíritos da ilha O amor pode desfazer esse poder e libertar a todos Exatamente como nas lendas Se você conhece as lendas, então sabe que um beijo é o suficiente para quebrar um feitiço maligno Só tem uma condição O beijo tem que ser de alguém cujo amor seja verdadeiro Eu já disse Que amava com todo o meu coração Leve-me até ela Por favor É perigoso Há riscos Você entende isso, não é? É claro Não sou um covarde Não vou fugir desta vez Nada Vamos lá Estou pronto Vamos para a torre Da última vez que vim aqui ainda esperava que Annabelle e eu ficássemos Não era impossível Poderíamos ter ficado juntos e agora ela está morta E a culpa é minha Se ao menos eu a tivesse protegido Não pode mudar o passado Mas ainda pode ajudar Annabelle a superar isto E descansar em paz Aqui é aterrorizante Quieto demais Depressa Acelera Vamos acabar com isso Eu lembro dos gritos Desumanos eles eram Agora é o silêncio Eles estão mortos Todos mortos Não pense nisso Continue andando É doido Andar com a espada na mão, né? Vai que ela resolve aparecer aí Cadê o vagabundo, velho? Vai, mano Corre aí, porra Puxa a espada não Puxa a espada não Vou guardar Chegamos Não esqueceste Voltaste por mim É É Não me reconheço Sou eu Annabelle Aquela que abandonaste Lembra? Annabelle? Eu Eu tinha certeza que estava morta Se eu soubesse que não Eu nunca teria abandonado Eu faria qualquer coisa por você Eu faria sim Você sabe disso Acredite em mim Eu lhe imploro Trape Deixe-me Mulher, cuidado Eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, caralho. Vai, 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 vai. Que eu não subi. Mandidos lá até o final. Que merda de jeito de morrer. Bem dito, Geraldo. Puta, mas cuidado pra não cair aqui, velho. Tem mais coisa pra cá, né? Quer ver? Não, não vou arriscar ali, não, velho. Sério mesmo. Não vou fazer uma cagada dessa, não. Vou entrar pra dentro logo. E vou descer de novo, lá quando tá pra queira agora. Se pá, eu consigo já resolver tudo já aqui. Uma paulada só. Deixa eu dar uma corridinha. Vai, 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 vai. Entra aí. É que... Rafa está livre da maldição. Conseguiu persuadir Graham a ir até a torre com você? Mencionou que havia uma bubônica envolvida? Ele sabia dos riscos. Mas também ouviu muitas histórias sobre amor verdadeiro, do tipo em que beijos desfazem feitiços. Não consigo deixar de achar que isso deu a ele coragem. E? Terminou bem? Depende de como você olhar pra isto. A maldição está desfeita. O espírito de Annabelle está em paz. Mas Graham está morto. Pobre rapaz. Mesmo assim, ele provou que o amor verdadeiro pode ser mais comum do que muitos presumam. A lâmpada. O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela. Não acredito que vou mais precisar dela, já que a ilha foi purificada. Na verdade, me arrependo de não ter ido com você. Talvez possamos compensar aquele tempo perdido agora. Uma coisa está me incomodando. O quê? Annabelle disse que Alexander estava estudando doenças. Ele mencionou Catriona. Você sabia disso? Todos os magos sabem disso. Alexander era um epidemiologista conceituado. Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade de estudar suas anotações, mas ele as guardava zelosamente. Certo. Hora de ir embora. Talvez... Talvez você possa ficar só mais um pouco a um pequeno favor que você pode fazer por mim. O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de nove grade. O comerciante deveria ter chegou aqui ontem, mas ainda não chegou. Pode ver o que aconteceu? O pacote é bastante importante pra mim. Vamos lá, Viva. Por que não? Se ele estava vindo de nove grade, ele deve ter passado por Ramon Negro. Vou verificar a área. Obrigada. Seria eternamente grata. Ai, ai. Vamos lá pegar essa porra logo então, vai. Pedir algo do bruxo, adivinha o deve. Um serviço de bruxo, sabes bem. Do que precisa, diga. De homem que não teme o mal, é do que adivinha e precisa. A cerimônia dos antepassados se aproxima. Temos rituais a realizar. Almas errantes a fazer emergir. As amaldiçoadas também. O círculo temos de proteger dessas desgraças. Tá bom, vai, vou ajudar a ficar. Parece que um bruxo lhe seria útil. Está bem, vou ajudar. Não recusaria. O adivinho, sabia? É chegada a hora de reunir as pessoas. Pelo lago devemos viajar para a ilha Tarrafa. Lá, no círculo de pedra, nos encontraremos. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. É melhor que seja hoje à noite. À meia-noite. Ah, vagabundo, meu. Deixa eu agora ter que mexer aqui as pistas. Nossa, olha meu Deusão. Oh, meu Deus. Peraí, que me embananeia aqui agora. Caralho, não tem secundária. Por favor, para uma amiga. Pegar essa porra de uma vez. Vou terminar essa questline dessa mulher aqui logo. Não. Não sei por que eu saquei a arma, caralho. Não dá tudo maluco aí, não. Olha aí. Oi, domina essa porra. Vai, vai tomando aí, ó. Toma aí, vagabundo. Opa, calma aí. Deixa eu tirar essa porra aqui. Não, tem que examinar isso aqui também. Ou não. É para lá que está vai, hein, caralho. Vou guardar isso aqui. Cuidado que dá para ver. Não preciso me sentir de bruxo para olhar. Só para atualizar a área. Opa, peraí, dá para analisar aqui. É para fora da estrada em alta velocidade. Não é um bom presságio. É descido para cá, né? É. Mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum isso ia acabar bem. Restos, cortes de carne, catoblipas. Imagino que feitiço precisa disso. Calma aí que ele vai descobrir. A caixinha. O barbote ainda está intacto. Mas não sinto nada mágico. Imagino como queira o escariciar. De uma artéria. Não pode estar longe. Não teria sobrevivido. Tem ali, ó. Ah, vagabundo. Morre aí. Coitado. Se escondeu e esperou por ajuda. E nunca veio. Essa é a Velen que conhecemos. Vamos voltar então agora. Meu cavalo. Vem, cavalo. Vem, vem. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Sai do passo, sai do passo. Ai, carai. Vamos lá. Chegamos. Ah, Miguel Alonso, carai. Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêntido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos. Mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu que a carroça estava carregando. Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de Zerricânia. Nem uma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar. Mas deves esperar um pouco. Me considere intrigado. Tudo bem, eu espero. Então, show, pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Cachorro? Foste paciente, obrigada. Está quase pronto. Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. O que? O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66 pontos, 66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só pra garantir. Então, pra onde queira? Vai me explicar o que está acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um zeuglu surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa cendrilha inteira. Deixou pra trás um sapatinho, então. Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre zeuglu. Agora, de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E pelo visto, és o único candidato decente em toda a velha. Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Vai, embora. Sou atentador. Tão tentador que eu acho que não posso recusar. Antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso. Não faça a cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. Vamos embora, vamos entrar no jogo. Por que não? Melhor aproveitar tudo, então. Então, segure firme. Vive la glam. Então, o que achas? Decote muito modesto? Está perfeito. Eu poderia ter mudado a cor do teu cabelo também. Eu sempre preferi homens de cabelo escuro. Oh, bem. Numa tempestade, qualquer porto serve. Vem, lavamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar, lava a louça. Ai, ai, ai. Ai, vamos lá, vai. Vamos lá. Pô, é corrida já, caralho. Estou vacilando aqui. Para trás aí, queira. Cadê o meu carpeado, hein? Corre, corre, corre. Para não, cabalho. Caralho, vou perder para queira. Eu ia ser feio. Aí, aí, cai. Ó, aqui tem uma missãozinha para me fazer. Não, espera aqui, queira. Você vai perder, vagabunda. Perdeu. Beleza. Bife com canela e cravo, galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou? Tinto seco. Mas deixe-lhe respirar um pouco primeiro. Ora, ora. Nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Como assim? Como, se não se importa de eu perguntar? Quer dizer, acho que o único trabalho a se fazer em Velen seria nas fazendas. Verdade. Então eu tenho duas opções. Ou eu posso começar a cultivar nabos ou... Irem-lhe. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Gerald, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas é entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Não. A gente ainda vem para cá para fazer amor. O que te importa? Não destruí aquela oficina, se é o que você está perguntando. Não vi motivo para isso. Se as descobertas de Alexander caírem nas mãos erradas. Porém, a ilha Tarrafa tem uma reputação terrível. Ninguém ousa ir lá. Talvez não haja nada com o que se preocupar. Me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia, não durante nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos filo como amigos. Amigos. Com benefícios. Então. Não estou afim. Desculpe. Eu estou errada. Seu conto de fadas. Suas regras. Sério? Então feche os olhos. E conte até dez. Um. Dois. Três. Quatro. Está bem. Já é o suficiente. Tem que procurar agora. Queira. Quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Caralho. Para onde que eu vou? Estou perdido, velho. Aqui, ó. Uma saia? Acho que vamos brincar de caça a lebre. Não esconde-esconde. Viral da foto. Não vou ter que ficar abrindo o fecho. Hum. Que pena. Podia ter ficado com os sapatos. Hum. Que bela. Agora, para onde aquela cinderela foi? Ali, ó. Estou vendo já, caralho. Vixe, vou tomar outra, hein. Parabéns. Recebo um prêmio? Não, não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Vixe. Sabe como eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. É que ver nada. Dormiu fácil, hein. Caralho. Queira. Onde? Olha, eu acabei aqui na foto. Não estou para dormir com o feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Ilha Tarrafa. A torre. Hum. Sem luva, sem nada, velho. Caralho. Vou colocar aqui. Nossa. Ninguém equipou o bagulho. Então, porra. Bom, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. No próximo eu trago. Eu vou batendo um papo com ela lá na ilha. E seguindo com as missões, beleza? Então, valeu, falou e até a próxima. Uma luz. Último andar da torre. E aí, vai. Então, encontrou o que estava procurando? Sim, obrigado por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? O que você quer com esses papéis? Ora, eu pretendo usá-los para continuar o trabalho importante que a morte trágica de um homem interrompeu. Alexander estava estudando a Praga Catriona. Vou usar as anotações dele para produzir remédios. Talvez uma cura. Ou pelo menos uma vacina. Hum, intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? A Dovid, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a estada. A Dovid não esquece nada. E ele não perdoa nada. Especialmente quando se trata de feiticeiras. Ele vai abrir uma exceção para mim. Vai ter que abrir. Tem um algo que ele quer. Ora, por favor, você não acredita nisso. Bem, você acredita que a Jennifer vai deixar de tratar você como um cachorro algum dia e não está me vendo rir? Eu vou falar com a Dovid e contar a ele desta pesquisa, quer goste disso ou não. Isso é suicídio, Keira. Você vai terminar em uma fogueira, queimada para elevar a moral das massas e entretê-las. Cala a boca um instante e olha para mim. Está vendo isto? Percebejos, Gerald. Malditos percebejos. Eu, Keira Mertes, conselheira de Voltaste e membro da estada das feiticeiras, tenho percebejos. Pense o que quiser, mas eu não vou ficar neste maldito pântano mais um dia, nem mais um. Vou atravessar o Ponta, e isso quer dizer que os homens do Dovid vão me encontrar mais cedo ou mais tarde. Não está entendendo? Eu não tenho escolha. Terei que negociar. Tem outra opção. Vá para Kaer Morhen. Acha que eu vou estar segura lá? Desde que você não irrite Lambert, sim. Emir, Radovid, nenhum deles poderá te alcançar. Temos pouco em termos de luxo por lá, mas temos lençóis limpos. É um longo caminho, bem além da linha divisória. Mas se eu for pela floresta até chegar nas montanhas Kestrel, devo passar despercebida. Que seja, então. Parece que é difícil eu dizer não para você, bonitão. Você claramente tem noção do que as mulheres querem, como elas pensam. É, um pouco. Então, antes de ir, preciso que me dê as anotações. Está bem, está bem. Pega elas logo. Passar bem, Geralt. Ou melhor, até mais. Passar bem, Geralt. Passar bem, Geralt. Tchau, tchau.